Olá, meu povo! Começa mais um nosso vídeo de notícias. Sou Hilton Silva, do blog Sendares Municípios. Agora você vai acompanhar por aqui, pelo meu canal no YouTube. Para você ficar ligado em nossas notícias, é só se inscrever e ativar o sino de notificação no canto direito de sua tela. Nesta sexta-feira, dia 1º, aconteceu um ato de renomeação da Escola Marli Sarney para a web Alana Ludmila. Foi um ato de homenagem do prefeito Domingo Dutra, em memória da Alana Ludmila. Confira lá a nossa edição. Delicioso o gosto e o bom gosto das um ver serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo a lanche, o boi, o quente e talvez um arranhão. Dava pra ver, a ingenuidade, a inocência, a canta do loutor. Milhões de mundos e o universo são herói no mesmo dia em que escolhiam a nossa imaginação. É que a gente quer crescer. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado, porque o joelho ralado, dói bem menos que o coração partido. Dá pra viver. Bom, nós estamos aqui com o prefeito Domingos Dutra. Prefeito, primeiro, lhe parabenizar, pela essa coragem, sensibilidade, uma homenagem justa, mais do que justa. Hoje, a web Alana Ludmila. É uma homenagem a todas as crianças vítimas à violência. É uma homenagem à família da Alana, ao pai, ao Cleiton, à mãe, à Jaciene. A todas as famílias luminenses que se solidarizaram, que sofreram e que ainda sofrem com esta barbaridade que aconteceu com a Alana. Quando o corpo foi descoberto, eu fiquei ali durante o dia e eu decidi naquela hora que a melhor forma de homenagear a Alana era colocar o nome dela numa escola. Porque ela foi barbaramente ceifada no começo da vida. E aqui a escola, essa escola é a maior escola do município de Paço. Que se Deus quiser, no próximo ano, será a escola de tempo integral. Aqui estudo muitas crianças. E ao colocar o nome da Alana nessa escola, a gente vai eternizar a sua passagem tão rápida aqui neste mundo. Mas a gente quer dizer que a violência tem que parar. Que a violência é inaceitável. Qualquer que seja o tipo de violência. Mas principalmente a violência contra o idoso, contra a mulher e contra as crianças. Tudo que nós fizemos, que a prefeitura fez, antes do corpo ser descoberto, depois que o corpo foi descoberto, que foi enterrado, foi tudo combinado com a família, como foi combinada aqui essa nominação. Nós vamos combinar outras ações. Eu vou sugerir que a gente publique um livro com a história da Alana, para que fique nas bibliotecas das escolas. Para que a população, ao ler a história dela, se policie para proteger as crianças. Serem mais tolerantes, mais pacientes, serem mais irmãos, terem mais Deus no coração. Portanto, o que a gente está fazendo aqui como prefeito é uma obrigação, mas também é fruto de uma sensibilidade. De quem é pai, aqui em nome da minha esposa Núbia Dutra, em nome da Lara, que é minha filha com 10 anos. Das minhas duas netas, que tem 6 anos e 5 anos. Em nome de todas as crianças, nós queremos que a Alana, que está no céu, que ela ore por nós, para que a gente vive num mundo melhor, num mundo de paz, de amor, de caridade e de solidariedade. Uma justa homenagem para a Alana Ludmilla, um prefeito que teve a sensibilidade e coragem de prestar a homenagem mais do que merecida e justa à Alana. Com certeza foi uma homenagem muito decente do lado do prefeito, dos secretários, dos vereadores. Uma coisa que aconteceu pela primeira vez, o município, o prefeito, fazer isso em homenagem a uma criança em todo o mundo, que a Alana não tinha visto. Então, ele foi muito digno de fazer isso em homenagem a uma criança. Fico feliz pela homenagem ao prefeito, ao nome dela, para nunca mais esquecer. Sr. Juscelino, desde já, quero lhe parabenizar, por esse momento, que eu acho que é um momento muito importante para a família. Obrigado, agradeço toda a imprensa, todo o povo, né? Justa homenagem, né? Justa homenagem, logo hoje, em que faz 30 dias, e esses 30 dias a gente volta, 30 dias atrás daquele sofrimento, aquela dor, onde nesse momento nós estávamos em buscas, mas se torna, depois de 30 dias, um momento feliz. Porque nós nos encontramos hoje para honrar a família, prestigiando e homenageando esta criança, que era muito amada e muito amável. Nada mais justo do que essa escola Marli Sarney, que é uma escola que, ano que vem, em 2018, será transformada em uma escola em tempo integral, se chamar a Web Alana Ludmilla. Eu quero parabenizar o prefeito Domingos Dutra, por esse ato honroso, de trazer aqui a família, trazer aqui os amigos, professores e alunos da escola que Alana Ludmilla estudava. Nós estamos felizes por ter honrado, nesse ato, renomeando o nome da escola Marli Sarney para Web Alana Ludmilla. Sim, é muito importante, infelizmente aconteceu com a minha filha, mas que essa caminhada sirva de conscientização para todas as famílias, que isso não venha mais acontecendo, que sirva realmente de lição, já que já aconteceu. Então, se abraçar com Deus para fortalecer a nossa família e que sirva mesmo realmente de um grito de socorro mesmo para as outras famílias, para as outras crianças que elas necessitam. Nada como uma justa homenagem à escola antes Marli Sarney e hoje o Web Alana Ludmilla. Pois é, nós estamos nesta data, neste ato solene de renomeação da escola, que agora passará a ser o Web Alana Ludmilla, como nós estamos vendo aqui atrás, e nesta escola também vai funcionar uma escola em tempo integral a partir de 2018. Agradecer também à doutora Núbia Feitosa, que é a nossa secretária de administração, uma parceira da Secretaria da Educação, tem estado conosco em todos os momentos, também esteve conosco no Auxílio à Família. Vai dar as condições para que nós possamos, em parceria, estar fazendo a reestruturação desta escola. E, dessa forma, é, como eu dizia, dar condições para que os nossos alunos tenham uma educação de qualidade aqui no nosso município. Uma justa homenagem. Com certeza. Sensibilidade do prefeito Domingos Dutra, né, que, de acordo com o que ele mesmo fala durante todos os eventos que a gente tem ido, após o acontecimento, ele acha justo, né, homenagear uma criança, nosso município, estudante da rede municipal. Então, ele está de parabéns, toda a sociedade iluminense ganha com essa homenagem. Então é isso, meu povo, o tempo por aqui. Não deixe de se inscrever em mim no canal e ativar o sino de notificação dos atletas da terra, tá bom? Até mais!